O Hospital Regional do Oeste, sinônimo de inovação na realização de procedimentos. Ontem, mais uma vez, a tecnologia foi utilizada para estudantes, residentes e médicos no acompanhamento de uma cirurgia para a retirada de um tumor. Você vai entender tudo em detalhe com a matéria de Dom Jovan Petri e o grande embaixador do Passo dos Fortes, Jair Correia. Põe no ar. O Balanço Geral acompanhou, com autorização da direção do hospital e do corpo médico, a preparação de uma das salas de cirurgia do HRO. Aqui foi realizado um procedimento, até onde se tem informação, inédito no Oeste de Santa Catarina. Esta é apenas uma simulação de uma cirurgia. A novidade deste procedimento está na utilização de câmeras para transmissão ao vivo, iguais a esta. Foi um procedimento neurocirúrgico para a retirada de um tumor cerebral. O paciente, um estrangeiro, foi liberado da UTI e já se recupera no quarto. Um dos médicos explica que o procedimento tem como objetivo a troca de experiências entre os profissionais e respeita a identidade do paciente, de acordo com as normas previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Isso consolida, na verdade, o tratamento dos pacientes com tumores cerebrais na nossa cidade. A novidade estaria num processo de educação médica continuada, onde consegue transmitir ao vivo, saindo do modelo presencial, passando para o modelo online, com vários recursos digitais, onde todo o aprendizado médico, da enfermagem, enfim, todos os profissionais envolvidos na área da saúde tenham um ganho a mais nesse aprendizado. Foram sete horas, desde a preparação até o fim da cirurgia. Um trabalho que servirá de foco para um congresso nacional da área, que ocorrerá em março, em Chapecó. Isso vai desde acadêmicos interessados no tema, passa por residentes, médicos residentes, médicos profissionais, neurocirurgiões, toda a equipe de enfermagem, porque para um processo desse tamanho, tem que entender que não é uma pessoa só, é uma equipe inteira que se mobilizou, equipe da enfermagem, equipe médica do hospital regional, toda a parte da ETI, incluindo a ajuda do pessoal de São Paulo, que está bem habituado. Então, a gente procurou pegar quem está bem habituado a fazer esse tipo de transmissão para que o melhor resultado possível fosse atingido. Melhor para a população, né? Profissionais bem preparados, hospital bem aparelhado, tecnologia de ponta, num hospital público, isso representa atendimento para o povo, gente. Oportunidade de salvar vidas, de dar qualidade de vida. Isso tem que ser mostrado e dizer que é bem Chapecó e bem regional. Bem regional, sem dúvida alguma, né? E aí